Conectado Cada cabeça é uma sentença, salve-se Pra quem não conectou com os vírus que vem daqui Mais que a rima é mais com plano, não pensa que esqueci Se o controle tá na mão, comando é não deixar cair É claro, tipo a luz, mas seu tipo não é normal E escritas no papel que eu pus, parece um sinal O tempo traz mudanças, é bom, na medida certa pro som crescer Não para, se trampa e eu trampo até aparecer Outro verso ainda melhor, a luta desce do trono Sua dúvida é da divá, e a máquina é como o dono A rede crescendo com o tempo, o tempo com a rede é grana Melhor se conectar, mundo urbano, mente urbana Conectando um novo elo na quebrada Mensagens são passadas, mensagens são levadas A linha é certa na visão, sem nem de errada Visão conectada, visão conectada A rede é essa, é melhor se acostumar Que o foco no trabalho vai além de quem tá lá Abriu o conturo, vi a virtude em meio acesso A linha é verdadeira, o levante traz progresso Hoje o preço da promessa vai ser minha Pago o preço no trabalho pra roubar dessa rainha Onde há coragem e a linguagem dessa linha Nas redes de São Paulo, manda a busca que eu dou linha A rede é acesso, a sombra do inimigo ouviu meu verso A fonte é proibida, mas aplica o tempo certo Os céus vêm do século nessa luta contra assédio Na rede social o tempo é lento, esquece o ego São dois lados, é quente, dois polos mais um solo à frente Descobre suas armas, porque sua força muda sua mente Tendência é seguir, solto na selva, segura e são Livrando a paz de outro confronto, contra o caos dos irmãos Foi dito e reto, um surto escrito certo Já se vê compondo a parte, nunca é tarde cedo Pra quem tem vontade pronto, se prepara Sintonia, seres insanos, unidos na língua, cultura ou costumes de um plano Novo caminho que te leva muito mais Eu não paro por aqui, se eu parar que eu volto atrás Não é só tentar fazer, virar, se vai não vem conseguir Foi só usando a minha caneta que eu senti que eu percebi Conectado, é do urbano, plano segue Cansado, escorre na pele, sangue ferve O rap forte sempre tem, se a rapa pede quando topa O som cresce, então chega junto, não se prende na tela E descobre o mundo Eu era uma esfera que gera milhões de cabeças que me eram na tela Congela na linha vermelha, escrita na terra com o sangue da terra Retratos, contratos com o beat, um choca saci no limite Mantenho meu foco dobrado, tá aqui meu futuro escrevendo outro hit Vivendo o passado, mudando o futuro, memória HD Compartilho meu mundo, não perco o caminho, mas sigo meu rumo com fé, corro atrás E há de setas morais, de escrituras reais Secreto é o destino, rabisco, rabisco na base, nós somos rivais Babilônia, Kainé, Spice, a rua, planta e subitais Elementos criativos em mim, pontos cardeais Norte, sul, leste, oeste, som das ruas nos quintais Hip Hop é a nossa sigla, influência pros rivais Construção, linhas tortas, a missão por onde eu corro Vou na luta, todo dia, liberdade, a voz no jogo Agradeço mais um dia pelas frases nos morais É se pica que respira, muita arte, o L é paz Paz, muita arte, o L é paz Conectado Paz, paz, o L é paz Conectado Paz, muita arte, o L é paz Conectado Paz, muita arte, o L é paz Conectado Paz, muita arte, o L é paz Conectado Paz